Nobre presidente, colegas vereadores, colega vereadora, plenário, está nos ouvindo, os veículos de comunicação. Eu gostaria de voltar à tona em relação à saúde pública na cidade de Bauru. Eu como médico não posso me abster e está dando a minha opinião técnica em relação a essas controvérsias que estão existindo, se temos leito a mais, se temos leito a menos, se é suficiente, se não é suficiente. Eu gostaria que para os nobres pares entenderem melhor a minha fala, eu estive na TV Prevê essa semana, numa entrevista juntamente com o doutor Fernando Monte e o presidente da FAMES, o doutor Antônio. Queria que rodasse o vídeo então, para que todos possam ter uma noção melhor dos principais pontos que eu considerei na nossa entrevista. Por favor. O que seria preconizado hoje, para que você possa ter uma ideia, a população de Bauru hoje dá uma média de 350 mil habitantes. Se você retirar 50 mil crianças que nós temos, crianças que eu falo é de 5, de 0 até 9 anos, nós vamos ter uma população por volta de 300 mil pessoas. Nós teríamos 300 mil adultos que teriam o direito de utilizar o sistema único de saúde. O preconizado pelo Ministério da Saúde seria de 2,5 leitos, para que você tenha leitos disponíveis para internação. Então nós teríamos falando aí em torno de 750 leitos somente para a população da cidade de Bauru, multiplicando esses 300 por 2,5. 10% disso deveria ser leitos de UTI. Só que a gente não tivesse, dentro das normas técnicas, nenhum problema em termos de UTI. O que está acontecendo a nível de hospital de base hoje é que Bauru também acaba sendo uma porta de entrada para as cidades vizinhas. Então esses 28 leitos que estão disponíveis ali só no base, pelo que eu entendi, é só o base, tem os 28 leitos. Sim, mas o estadual tem também. Tem também, né? Então, mas aí você pegar, por exemplo, tem quantos no estadual? 20, incluindo os queimados. O queimado é uma coisa à parte, né? Nós teríamos que pensar o queimado como uma unidade à parte. Mas teria mais quantos? 10, então? Não, acho que são 4 leitos só de queimados, eu não tenho certeza, mas parece que são 4 leitos. Então 16 leitos, mais ou menos. Então nós estamos falando em 40 e poucos leitos de UTI, né? Fica bem aquém dos 75 leitos da necessidade nossa, só de Bauru. Precorizado na legislação. Então se você for tomar em consideração aqui, cidades como Agudos, Pederneiras, Pederneiras até um pouquinho melhor, mas você pega aí Duartina, Iacanga e outras cidades vizinhas, qualquer coisa de maior complexidade, elas vão ter que recorrer para a gente. Aí você pode contar aí pelo menos mais 300 mil pessoas, né? Que eu acredito que vai ter nessa cidade. Ou seja, o número de leitos que eu estou falando em 75, nós já temos que pensar em 150. Então qualquer aumento que a gente tiver aí vai ser muito bem-vindo. O doutor Raul já colocou isso aqui e é verdade que nós temos uma falta de leitos. Bauru convive com uma falta de leitos. Se você pegar mais ou menos a quantidade de leitos disponíveis para a cidade, para os munícipes de Bauru, nós não vamos chegar a 400 leitos gerais. É importante dizer isso, porque quando isso é discutido, isso é debatido publicamente, às vezes eu vejo manifestações, por exemplo, do governo federal, e aqui não há por que fazer disso uma... não se trata de fazer divergência, mas de colocar a situação como ela é, o governo diz, ah, mas na região eu tenho tal quantidade de leitos. Bom, mas não importa o quanto tem na região, porque é possível que nas cidades do entorno aqui de Bauru esteja até locais onde esteja folgado mesmo, tenha leitos sobrando. Além disso, coloca na cidade de Bauru os leitos que tem no Lauro de Sousa Lima, os leitos que tem no centrinho entram na conta, mas esses não são leitos hospitalares gerais. Esses não são leitos que eu possa pegar um paciente que está no pronto-socorro e colocar nesses hospitais. Esses hospitais não servem a essa finalidade. É um jogo de empurra, quer dizer, a gente fala que é um problema do Estado, o Estado fala que é um problema do município, e eu queria dizer o seguinte, isso não é uma coisa aleatória e que a gente fala da boca para fora. Há um pacto de gestão firmado, isto está escrito em documentos dentro do sistema de saúde, de que a responsabilidade pela área hospitalar na nossa cidade é o governo estadual. É isso. Quando a gente diz isso, a gente não quer dar um tom acusatório nesta fala. A questão é que, do ponto de vista formal, dentro desse sistema de saúde que é o SUS, onde todas as esferas de governo têm responsabilidade, esta é uma responsabilidade que está formalizada, e isto teve a aceitação, evidentemente, do Estado, está formalizado. Mas a médio e longo prazo a gente vai conseguir chegar nesses 200 leitos, que é a capacidade dele. Isso vai ampliar o número de leitos aqui para a região, que hoje é 120 e vai chegar a 200, vai ter 80 leitos a mais. Do meu ponto de vista, isso aí não vai resolver o problema. Pelas contas que o doutor Alvaro estava fazendo aí, só o município de Bauru hoje precisaria de mil leitos. Nós temos mil leitos aqui, incluindo o Lauro de Sousa Lima e o Centrinho. Tem 500 e poucos leitos gerais, entre o Hospital Estadual, Panalá de Abreu e o Hospital de Base. Então, tem um déficit realmente de leitos aqui no município. E, consequentemente, também tem déficit de leitos de UTI. Nós temos que juntar aí as forças dos três, município, Estado, Federal, e programar, fazer um projeto para que ocorra um aumento de leitos no município aqui e na região. Porque não dá para falar, como se fala de Bauru, não dá para falar Bauru, município de Bauru. Os municípios próximos daqui dependem também de Bauru. Muito, né? Muito. Então, esses números que eu acabei de falar, é só referente a Bauru. Mas, se incluir mais a região aqui, de Bauru, chega a 600 habitantes. Aí, praticamente, dobra esses números. Acho que realmente precisa ser feito um projeto no qual a FAMES se compromete a participar do projeto, mas ela própria não pode fazer o projeto e encaminhar. A gente pode fazer dentro da nossa capacidade. Como fizemos para o hospital estadual, fizemos também para o hospital de base, uma ampliação do número de leitos de UTI. É o que cabe lá dentro. Hoje, se a gente fizer uma reforma no hospital de base, a gente consegue colocar 40 leitos de UTI lá dentro. A agência, o Estado, que é quem faz a gestão do hospital, deveria entrar com a solicitação junto ao Ministério. Eu tenho certeza que o Ministério tem atendido esse tipo de pedido. Tenho certeza também que vai ser aprovado a nível de conselho no município. Eu não vejo dificuldade nisso. Em relação a trazer recursos via portaria, o Fernando Menos já colocou que a possibilidade de a gente estar colocando isso. Quem sabe a gente consegue fazer com que, pelo menos, seja minimizado esse primeiro ponto. O senhor me colocou que talvez consiga aumentar para 40 leitos de UTI, uma reforma um pouquinho mais longa. De repente, com os recursos de 100 mil reais por leito, nós podemos estar conseguindo o 75 que a gente precisa, não é verdade? Por isso, eu já quero convidá-lo para a gente poder estar se reunindo. Eu acho assim, a gente não pode participar de nenhum projeto sem a anuência da Secretaria. Mas, por exemplo, da Rede Segonha, Maternidade Santa Isabel está participando do projeto, sim. Tem a anuência da Secretaria e a gente está participando. Então, mas a Rede Segonha é uma portaria, não é? Mas o que o doutor Hugo está falando é importante. A Secretaria precisa comprar junto conosco este projeto. Sem a anuência da Secretaria Estadual da Saúde, é difícil fazê-lo. Mas acredito que não vai ter nenhuma restrição da Secretaria nesse sentido. E também, o leiro está escrito aqui, ó. Importar médicos onde faltam leitos, hospitais, remédios, exames, é como querer resolver o problema da fome importando cozinheiros num lugar onde não há comida, nem panelas, nem fogão. Então, está se discutindo uma coisa bem aquém daquilo que nós temos que estar discutindo. Nós temos que, primeiro, dar condições para que os médicos que estão atendendo na cidade, na região, tenham condições internais se os pacientes estão sendo atendidos. Nem isso nós estamos conseguindo fazer. Não adianta trazer mais médicos se você não está conseguindo colocar esses pacientes no seu devido lugar. Eu queria citar aqui a importância, caro Arildo, vereador Arildo Lima Jr. O próprio secretário, o doutor Antônio, confirmaram que é importante que a Secretaria dê o aval para que a gente possa encaixar na portaria 2395 a possibilidade de a gente estar colocando esse projeto na prática. Então, eu acho que nós precisaríamos estar utilizando a influência dos novos pares do PSDB para que a gente pudesse chegar até o governador com essa discussão em torno do número de leitos. Eu queria também acrescentar um detalhe que Bauru vai ter, nos próximos 10 anos, pelo menos mais uns 30 mil a 40 mil habitantes. Se você multiplicar isso por 2,5, nós estamos falando em mais 70 mil leitos. Então, nós estamos com um déficit de 250, com mais 70 mil, nós precisaríamos de praticamente dois hospitais igual ao estadual para poder dar essa rei para a guarda. Nós temos que nos preparar para o futuro, senão vai fazer falta. Meu, com a pátria, e, vereador Raul, realmente a questão da saúde é um dos problemas mais crônicos da administração pública na nossa cidade e eu me coloco à disposição de vossa excelência como integrante do partido do governador para, junto com o deputado Pedro Tobias, irmos a São Paulo e conversarmos com o secretário estadual de saúde para ver o que se dá para que seja feito, em cima de todas as informações que o senhor nos trouxe, informações benéficas, para que a gente possa discutir de forma adequada, de forma honesta e mais ampla esse problema dos leitos hospitalares na nossa cidade. Quero ser muito bem-vindo a ajuda. Obrigado, presidente.